O assunto que a gente traz agora no programa, coronel, é sobre uma ação da Polícia Militar com o apoio da Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal de Araraquara, que interrompeu um evento clandestino com centenas de jovens, a maioria sem máscara, durante o final de semana aqui na cidade de Araraquara. A Polícia Militar constatou, por volta de 23h40, que ocorria um baile funk, isso de acordo com informações da polícia, com centenas de jovens na sede do Grêmio dos Servidores Municipais de Araraquara, que fica no Parque Tropical. O evento, segundo informações, descumpria as regras sanitárias de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Os organizadores da festa apresentaram um contrato de locação do clube, mas não conseguiram comprovar que havia autorização da Prefeitura para esse tipo de evento. Todos os participantes foram obrigados a deixar o local. Coronel João Alberto, que é o secretário municipal de Assuntos para a Segurança Pública do município, coronel, qual será agora a atitude, qual será o procedimento por parte da Guarda Municipal em relação a esse evento, como que o caso será tratado a partir de agora? Pelo decreto municipal que está em vigência, os eventos, eles até podem ser realizados. No entanto, algumas regras devem ser cumpridas, tem que haver o distanciamento entre as mesas, não pode haver dança, as pessoas têm que utilizar máscara, se houver alimentação, devem seguir as mesmas regras dos restaurantes. E esse evento que aconteceu, ele era um evento que contraria frontalmente as regras previstas no decreto, inclusive se configurando como uma aglomeração irregular. Nós já havíamos planejado durante a semana uma força-tarefa integrada entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, exatamente para o enfrentamento dessas aglomerações irregulares que colocam em risco a saúde pública. E obviamente são eventos que não são divulgados, nós não tínhamos a informação de que esse evento iria acontecer, qual seria o local e onde, tínhamos até informações que poderiam acontecer em outro espaço, mas quando tivemos a informação, imediatamente essa força-tarefa que já estava montada para isso, se direcionou até o local e nós constatamos, né, a Guarda apoiou a Polícia Militar e ela tomou as providências, inclusive lavrando o competente boletim de ocorrência que será encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde o organizador do evento, que foi identificado, ele será responsabilizado criminalmente e administrativamente a Prefeitura está adotando as medidas. Ele foi identificado e foi feito o auto de infração nos termos da Lei Municipal 9.931, que trata dessa questão. Coronel, o que muita gente ficou perguntando e chegaram para a gente alguns questionamentos é sobre a diretoria, os responsáveis por esse clube, porque é um grêmio dos servidores municipais de Araraquara e a gente imagina que a diretoria seja formada por servidores municipais e esse evento, como o senhor já disse, não tinha autorização da Prefeitura. A Guarda Municipal conseguiu identificar quem são esses diretores? Eles já foram notificados? Qual será a responsabilidade deles? Sim, eles serão notificados e nós estamos providenciando nesse momento a identificação de quem é a diretoria do Grêmio, né, porque... E nós vamos ver até a questão da participação deles, se de fato houve, né, esse contrato de locação. Então eles serão autuados também. Então a própria Lei Municipal, ela prevê que tanto aquela empresa, né, ou a pessoa jurídica, ou até a pessoa física que faz a locação desse espaço de lazer e a pessoa que utiliza o espaço de lazer de forma contrária à normatização do decreto podem ser responsabilizados e ambos serão responsabilizados. Obviamente eles terão todos os prazos recursais para demonstrar se eles tinham boa-fé, se o contrato não previa que seria um evento irregular, né. Logicamente depois eles vão ter o direito de defesa, exatamente. Mas serão, como prevê a lei, a lei serão autuados. Nós temos até um vídeo agora mostrando as imagens, Badalena. Eu vou pedir para o Marcão abrir o áudio. O vídeo está aí, é muita gente, né. Sim, abre o áudio, que até em determinado momento pedem para colocar máscara, mas muito tarde, né. Muito baixo no momento em que a pessoa que está com o microfone, né, está falando ao microfone, pede para que os participantes coloquem a máscara depois que a guarda municipal e a polícia chegaram. Então já era tarde. Difícil, né. A gente desfocou as imagens porque, claro, podem ter menores aí para evitar algum tipo de problema. Mas a maioria que a gente observa nessas imagens, sem máscara. Então um evento totalmente fora das regras, dos padrões. E estranha muito que esse clube, Madalena, seja administrado por servidores municipais que têm o alugado. O que acontece é que, vamos assim dizer, né, os servidores, eles, a diretoria alugou para uma empresa que promove eventos e tal. Agora, a empresa que promove eventos tem um contrato com o clube, dizendo o seguinte, nós vamos observar todas as regras. Essas regras foram desmontadas. Por isso que eu digo a você, então você que tem aí um recinto de eventos, quando você fizer um contrato, você faz dois contratos. Então, dizendo o seguinte, olha, nós temos um contrato aqui que obedece esse ritmo. Então você vai se comprometer a cumprir todas as regras. Porque se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, eu serei multado e você será multado. Agora, teria que ter aí um contrato, um terceiro contrato, dizendo o seguinte, olha, se eu for multado por você, então nós vamos ter aí uma segunda multa milionária. Aí é que está o negócio, para arrebentar a empresa. Porque, infelizmente, o que está acontecendo hoje é o seguinte, as pessoas alugam o espaço, fazem um contrato e descumprem esse contrato. Então a pessoa que alugou o espaço também é punida. Isso aí vai punir também o dono do espaço. Agora, o idealizador da fé deveria ser punido duas vezes. Punido pela prefeitura e punido também pelo próprio que fez o aluguel, porque aquele que tinha o compromisso de cumprir o contrato não cumpriu. É profundamente lamentável. Agora, as imagens mostram aí, é uma irresponsabilidade, é de uma insensibilidade, porque esses elementos desconhecem os médicos que estão lá nos hospitais, as enfermeiras, os agentes de enfermagem, todos aqueles que mexem com a pandemia. Então essa gente não tem respeito com quem está morrendo, que eles podem levar essa doença para dentro da casa deles. Eu nunca vi tanta gente burra, tanta gente sem um pingo realmente de inteligência. É esta que é a verdade. Infelizmente, viu Chico, viu Luiz Antônio, viu Ernesto, nós não temos como não fazer esse desabafo diante de tanta irresponsabilidade. Sinceramente. Já passo a palavra para o Luiz, só antes agradecer a participação do coronel. Alguma informação mais para concluir, coronel? Não, eu que agradeço a participação, né, para poder fazer esclarecimento. Eu comungo da mesma indignação do Madalena, nesse momento que nós estamos vivendo, né, ainda diante de uma pandemia, várias pessoas morrendo no estado, no país, na nossa cidade, e pessoas, né, vivendo como se nada estivesse acontecendo, não respeitando a dor das famílias que perdem os seus entes queridos, não respeitando os profissionais da saúde que estão no dia a dia labutando, né, Então, realmente, fica aqui também a minha indignação, mas eu quero ressaltar que a fiscalização, ela vai continuar e nós não vamos tolerar e vamos aplicar tudo aquilo que está ao nosso alcance, todos os dispositivos legais, para que a gente possa continuar coibindo esse tipo de evento. Agradeço, portanto, a participação do coronel João Alberto Nogueira Júnior, que é secretário da Segurança Pública Municipal aqui em Araraquara.